O Ministério da Agricultura começou a fiscalizar produtores de hortaliças e frutas em todo o país. A intenção é saber se os produtos estão com o rótulo de origem obrigatório desde agosto do ano passado. O Estado aqui saiu na frente e criou um sistema para se adequar a essas exigências do governo federal. A etiqueta traz informações como data de colheita, origem do produto, com endereço, lote e nome do produtor. Além disso, um QR Code, uma opção a mais para o consumidor consultar todos os detalhes. Além de ser um direito do consumidor as informações relativas à origem do produto, as informações sobre o produto, a rastreadibilidade é importantíssima no sentido de possibilitar, nos programas de monitoramento dos órgãos de fiscalização, de possibilitar a corresponsabilização de cada ente e as suas devidas responsabilidades nos casos em que se detectar alguma não conformidade. O produtor está se adequando aos poucos. Seu Valdecir começou a utilizar o rótulo há apenas um mês. Diz que teve um custo para isso. É um cuidado a mais para se preocupar, mas sabe da importância. Nós fizemos a nossa parte, né? O consumidor tem que fazer doente que quer comprar de nós. Vai carretar um pouquinho mais de dinheiro para eles também. Vão ter que pagar um pouco mais caro, né? Porque nós temos mais despesas. Por enquanto, 30 itens entre frutas e verduras precisam do rótulo. O sistema de rastreadibilidade foi instituído pelo Ministério da Agricultura e Anvisa. E desde agosto de 2018, passou a ser obrigatório. E agora, o mapa começou a fiscalizar os produtores. Mas antes dessa norma federal, em 2016, Santa Catarina criou o E-Origem. Uma iniciativa pioneira que oferece uma ferramenta gratuita para o produtor declarar a origem da produção e fazer a rotulagem. O nosso produtor sai na frente, o Estado sai na frente. E o benefício direto disso é para a sociedade que tenha acesso a um alimento com essa possibilidade de se identificar a origem e o local de produção desse alimento. Nos últimos dois anos, cerca de 2.800 produtores de Santa Catarina se adequaram ao padrão exigido pelo Estado e governo federal. Aquele que não cumprir com essa norma é notificado. E dentro do SEASA, pode perder o direito de vender o produto no local. O prazo do Ministério da Agricultura para que todos os produtos de hortifruti no país tenham o selo é agosto de 2021. Mas no SEASA de Florianópolis, a meta é que até fevereiro de 2020, todos os cerca de 230 produtos já estejam com rótulo. Nossa preocupação realmente é que a gente consiga com isso evitar que sejam comercializados produtos de qualidade insatisfatória para o catarinense. Essa é a ideia.